Então, vamos dar início ao encerramento, ao segundo encerramento de semestre da LAPRO. Boa noite a todos. Meu nome é Mariana Gimenez, eu sou aluna de odontologia da UFSC e presidente da Liga de Prótese e Reabilitação Oral. Hoje eu queria agradecer a todo mundo que está aqui presente, aos alunos, os ligantes que fazem parte da LAPRO. Agradecer aos professores da LAPRO também, que nos ajudam tanto. Eu tenho dois agradecimentos especiais. O primeiro vai para a professora Renata, que faz tanto pela LAPRO. Acho que a Liga não tem como agradecer ela. Muito obrigada, prof, por fazer essa ponte entre a gente e o professor Marcelo. Também quero agradecer ao professor Marcelo por aceitar dar essa aula para a gente. A gente está esperando essa aula desde o início do semestre, né, prof? A gente já tinha combinado ela há algum tempo. Muito, muito obrigada mesmo. Eu vou apresentar brevemente o currículo do professor Marcelo para dar início ao aula. O professor Marcelo, ele tem graduação em odontologia, mestrado e doutorado em clínica odontológica na área de dentística pela Universidade Estadual de Campinas. Atualmente, ele ocupa o cargo de professor no Departamento de Odontologia Restauradora da Faculdade de Odontologia de Piracicaba, na Universidade Estadual de Campinas. E atua no ensino de graduação e nos cursos de pós-graduação em clínica odontológica e materiais dentários da FOP Unicamp. Agora eu passo a palavra para a professora Renata Gondo. Boa noite a todos. Muito obrigada, Mariana. Eu quero aqui agradecer muito ao professor Marcelo pela gentileza, assim, que nós entramos em contato. O senhor foi super gentil, né, em aceitar estar aqui conosco. Desde que iniciou a liga aqui acadêmica e com a ideia de convidar algum professor, o primeiro professor que veio à minha mente que eu gostaria que eu fazia questão de convidar, era o senhor, assim, uma referência, né, dentro da odontologia. Te admiro, sou sua fã. Eu falo para os alunos, assim, que eu sou muito sua fã. Porque o senhor é você, né, você é um pesquisador clínico, que é tudo que a gente admira, né? Que a gente vê hoje muita gente em redes sociais, fazendo aulas com conhecimento ou somente clínico, ou só pesquisador, e você consegue unir isso. E eu acho que por isso que as suas pesquisas e as suas aulas são tão sensacionais, porque você consegue pesquisar aquilo que realmente a gente tem dúvida, facilitar a vida do clínico com consciência. Então, isso é muito... Ó, meu filho gritando. Então, eu quero te agradecer. Eu não gosto muito de rede social, mas eu sempre estava ali na sua rede social para ver onde ia ser a próxima live, porque eu aprendo muito, e eu gostaria muito que os nossos alunos tivessem esse conhecimento, sabe? De ter aqui conosco, saber que no Brasil existe um pesquisador de referência internacional, mas que eu te admiro principalmente pela sua simplicidade. Sempre, assim, em qualquer lugar que tiver apresentação de pesquisa, o professor Gelini vai estar lá, e ele vai ser muito receptivo, ele te explica, ele te dá atenção. Então, quero te dizer, professor, que você é muito especial, fico muito feliz, muito feliz mesmo, de que os nossos alunos possam conhecer o seu trabalho, e principalmente te conhecer. Então, muito obrigada, tá? E aqui está o meu filho gritando. Um beijo, muito obrigada. Legal. Obrigado. Você falou um monte de coisa da minha pessoa, e eu fiquei lembrando, né? Um monte de coisa que a gente passa na vida, né? E, claro, para a gente construir alguma coisa, isso demanda tempo, né? Então, eu que agradeço, viu, Renato, o convite, eu fico muito feliz, eu acho que isso faz parte do nosso trabalho como professor, de universidade pública, transmitir conhecimento, e muitas vezes esse conhecimento vem de graça, não é de graça porque tem toda uma faculdade, um departamento, uma universidade por trás de você, então não tem nada de graça, né? Mas, assim, é um conhecimento que a gente pode passar, sem custo, acho que a gente pode adicionar a formação dos nossos alunos, essa é a nossa missão, formar recurso humano de qualidade. Isso que a gente precisa para esse país poder crescer bem e de maneira forte e sustentável, né? Obrigado, professor Silvio, por estar presente, tá? Vou confessar que eu sou leitor de carteirinha daquele livro vermelho do professor Baratieri, aquele livro foi lançado quando eu estava no terceiro ano da faculdade, ele me serviu de guia durante muitos anos, e ali eu aprendi muito, né? E aquele livro de capa vermelha, né? Eu não sei nem o nome, assim, completo do título do livro, mas é o livro de capa vermelha do professor Baratieri, né? Ali aprendi muito, o senhor é coautor desse livro, e, na verdade, eu ganhei esse livro de um tio meu que era dentista, e ele me deu esse livro na época, e eu sei desse livro, vou falar para você, de cor e salteado, né? Começa com o professor Jaime Cury da FOP, falando de cariologia, né? E depois vem todas as técnicas restauradoras que eu usei durante muitos anos. E vou dizer uma coisa, né? Mesmo esse livro sendo da década de 80, né? Começo da década de 90, se você praticar odontologia que está nesse livro, você está fazendo uma odontologia de excelente qualidade, né? E quase não tem muito a ver com a aula que eu vou dar hoje, cimentação adesiva. Um pouco de cimentação que tem ali, né? Que vocês vão lembrar, são próteses adesivas. Cimentação de próteses adesivas, que a gente fazia muitos anos atrás, faz ainda, né? Mas em menor quantidade, e ali tem um pouco, então, de cimentação adesiva. Mas naquela época, né? A cimentação era de maneira convencional, vamos dizer assim, né? E de lá pra cá, muita coisa mudou nessa parte de odontologia adesiva, protética, né? Dedicada à parte de prótese. A dentística, é claro, ela se beneficiou muito com a odontologia adesiva. A prótese, ela acaba também levando muito conceito, né? E eu, como professor de dentística, eu não sei a dentística aí de Florianópolis, né? De Santa Catarina. Se a dentística, ela invade um pouquinho o campo da prótese. Mas na minha faculdade, a dentística, então, ela fica com as respirações diretas e com as próteses unitárias, estendendo até a prótese adesiva. Então, em leis, em leis, facetas, cruas unitárias, né? Preparos parciais, anteriores e posteriores. Tudo isso fica pra dentística da FOP Unicamp, né? Eu sei que em algumas outras universidades, a parte protética já fica realmente com o departamento de prótese. Mas eu acabo estudando bastante cimentação adesiva por causa disso, né? Porque a gente, em Piracicaba, envolve, então, as coroas unitárias, preparos parciais anteriores e posteriores, tá bom? Comecei a estudar bastante esse tema porque, igual a Renata disse, né? Além de ser professor, né? De dar aula pra graduação, o meu ano é o terceiro, eu gosto de ensinar o aluno logo no começo, eu também uso muito em consultório e também nos meus cursos, né? E eu comecei a sentir a importância de entender mais isso daí. Vou dizer que isso é um processo que ainda tá em evolução, a gente tem algumas coisas pra melhorar a cimentação adesiva, mas eu vou procurar fazer uma mistura, tá bom? Daquilo que é a parte prática, o que a gente pode aplicar, né? E também toda a ciência envolvida atrás dos materiais e o porquê que eu escolho determinados sistemas de cimentação, tá? Então, eu vou tentar abordar a aula por aí, tá bom? Obrigado também, Mariana, pelo contato, aos alunos da graduação que estão me escutando. Legal, então vamos lá. Eu não tenho nenhum contato com a empresa pra apresentação desta palestra, tá? E todos os dados científicos e casos clínicos, a grande maioria são do meu consultório e também dos casos que a gente realiza nos cursos de atualização pra dentista. Legal. Essas são as empresas, eu gosto de citá-las todas, né? São elas que nos ajudam, são elas que lançam os materiais comerciais, né? São elas que são as criticadas por nós, né? Criticamos materiais, principalmente os médios, os ruins, né? Então, eles aguentam isso também, mas também eles têm uma participação muito importante. Se não fossem as empresas, a gente não teria os produtos comerciais, tá? Trabalho com todas, todas que vêm propor um trabalho científico, um trabalho de pesquisa, estou sempre aberto, não tenho preferência por nenhuma empresa, tá? Mas agradeço a todas que sempre me deram o suporte quando eu preciso. Legal. Eu trabalho em termo parcial, né? Faz mais de, acho que, 17 anos, quase 20 já, eu tô há 25 anos na Unicamp, né? E a grande maioria da parte desse tempo, eu dediquei minha vida em tempo parcial, né? Eu trabalho em 24 horas, meu departamento de ontologia restauradora, área de dentística, né? Como fui apresentado, eu trabalho em dois programas de pós, né? Então, eu tenho orientados em clínica dontológica, e também em matriz dentários, são dois cursos bem avaliados, né? Pela CAPES. Viajei bastante pelo mundo, e em certos lugares aprendi muito, né? Então, toda a parte de adesão, eu aprendi na Universidade de Tóquio, toda a parte de fotoativação, eu aprendi na Universidade de Dalhousa, no Canadá, e toda a parte de resina composta, eu fui aprender na Universidade de Augusta, nos Estados Unidos. Então, eu rodei bastante, fiz muitos estágios, nunca fiz um pós-doc, mas estagi muito fazendo pesquisa em várias universidades do mundo, mas essas três são as que realmente me ajudaram muito na carreira profissional, né? Eu tenho um consultório particular na cidade de Campinas, estou no meu consultório, né? Atendi até seis e meia hoje, atendendo um de manhã e um de tarde por causa da pandemia. Não fica muita gente circulando dentro do consultório. É assim que eu estou trabalhando nessa fase difícil que nós estamos atravessando. Eu tenho dois cursos de atualização aqui na região de Campinas, um é na cidade de Limeira, outro é aqui na Associação de Campinas. Eu também trabalho com atividade de extensão. Tem algumas coisas que eu acho legal, que eu conquistei profissionalmente, né? Eu gosto de ressaltar, porque é uma forma que eu levo o nome do Brasil, a odontologia do Brasil para o exterior. Em 2019, eu fui eleito presidente internacional da Academia de Adesivos, e eu termino a gestão nesse ano, e depois vou fazer uma propaganda, porque o Congresso vai ser esse ano, né? Seria presencial, mas, por causa da pandemia, a gente vai ter que fazer virtual mesmo. Depois eu passo a informação para vocês. Eu sou tesoureiro, secretário, dentro da Matírios Grupo do IADR, né? Então, sou eu responsável pelo dinheiro e todos os jornais que eu elaboro para o Dental Matírios Grupo do IADR. Quatro anos atrás, eu recebi uma placa da dimensão honrosa da Câmara dos Deputados de Brasília, pelo trabalho em pesquisa. Foi um deputado federal de origem japonesa que me procurou e quis me fazer uma homenagem pela pesquisa, né? Ele também tinha uma filha que ia para o Japão e lá eu tenho uma boa reputação, então acabou vindo essa homenagem por aí, né? E eu atuo bastante em área de materiais dentários. Muita gente fala assim, mas, Marcelo, você é da área de dentística e pesquisa materiais dentários? Sim, né? A gente tem que entender o material, né? A gente, na área de materiais dentários, a gente tem que saber os dois, né? Tem que saber um material em si e tem que saber como é que a gente usa esse material clinicamente. Eu vou dividir a minha apresentação em três partes, né? Vou falar da história um pouquinho, porque tem bastante alunos de graduação para vocês entenderem como é que a coisa caminhou ao longo do tempo. Depois eu vou classificar os sistemas de cimentação e vou sugerir, né? Sistemas de cimentação. Como é que a gente trata o dente? Como é que a gente trata a peça protética? Tudo bem? Então, toda vez que a gente vai cimentar, diferente de uma restauração direta, então a gente tem o dente preparado e tem uma prótese, né? Como é que eu preparo o dente? Quais são os adesivos, os cimentos? E eu preciso tratar a minha peça protética, porque hoje, diferente de antigamente, a gente tinha basicamente peças metálicas, vou dizer assim, hoje a gente tem peças de zircônia, de cerâmica feodispática, de cerâmica de silicato de lítio, hoje a gente tem resinas indiretas, hoje a gente tem cadicã, a gente tem zircônia, ainda a gente tem os metais. Então, como é que a gente trata cada uma dessas peças protéticas? Então, vamos lá. Meu primeiro contato com cimentação adesiva, vou dizer que foi em 1992, quando eu fiz meu primeiro caso de prótese adesiva. a gente pode, talvez a gente pode se olhar, e falar, nossa, que negócio é esse? Então, naquela época não existia um implante, quer dizer, o implante existia, eram implantes agulhados e laminados, que hoje praticamente a gente não executa mais, eles não são mais indicados, hoje são os implantes ósseo integrados, naquela época a gente não tinha. Então, a gente fazia preparos, parciais, nas regiões palatinas, e a gente tinha uma peça de metal ou cerâmica. Então, existiam desgastes específicos, que eram bem conservadores, os desgastes, eles tinham que ficar apenas em estrutura de esmalte, porque naquela época a gente não tinha um adesivo para dentina, a gente tinha já uma boa adesão para o esmalte, mas a gente não tinha um adesivo para dentina. Então, existia um preparo que era extremamente conservador, a gente moldava, e a peça vinha do laboratório, uma peça de metal ou cerâmica. Então, a cerâmica dava a estética vestibular, e os apoios nos dentes vizinhos eram de metal. Para cimentar esse tipo de trabalho, a gente tinha, na época, alguns outros sistemas de cimentação, mas o melhor era o panávia. Por que era o panávia? Porque o panávia, ele preconizava, então, o condicionamento ácido do esmalte, que é essa seringa vermelha, era o ácido fosfórico, tinha mistura do líquido com o pó, e isso daqui era um protetor, que desde aquela época, muita gente preconiza hoje, fazer uma restauração de resina composta, protege com uma glicerina, para melhorar a polimerização, a camada que está inibida, reduzir essa camada que está inibida pelo oxigênio. Então, esse era o sistema, um condicionamento ácido da região que você tinha desgastado, manipulava o cimento e fixava nos dentes pilares. Por que que, dentro das especificações, esse trabalho tinha boa durabilidade? Por causa do panávia. Então, ele atuava no esmalte condicionado, e era um cimento. Na época, a gente sabia pouco, mas hoje a gente sabe que ele tem uma boa ligação com estrutura metálica. E no Japão, como se faz ainda, se fazia, e até um pouco se faz ainda, bastante metal, por causa do sistema público de saúde, ainda o panávia lá, ele é muito forte em termos de vida. Então, essa foi a minha primeira cimentação adesiva da minha história. Eu usei um panávia X. E é muito provável esse panávia também estar no livro do Baratieri, do livro do professor Silvio, o de capa vermelha. Legal. Eu não participei dessa fase do ouro em odontologia, Mas o ouro, ele é um material extremamente interessante. Você pode trabalhar com um pequeno desgaste. É um material que melhor copia, um material que melhor se adapta ao preparo. Era um material até de cetooli, onde você podia brunir as áreas que não estavam tão bem adaptadas. E o fosfato de zinco, para esse tipo de material, era perfeito. Que dava aquele pequeno selamento que você precisava e fazia o embricamento mecânico para a sua peça ter estabilidade. Então, essa união do fosfato de zinco como cimento, ou um cimento convencional, e o ouro, foi perfeito. E ela é perfeita até os dias de hoje. Tanto que, algumas vezes, aparece paciente aqui no consultório com peças de ouro e dentes em perfeitas condições. Então, é um material que não é tão duro. Ele recupera muito bem resistência, modo de necessidade da estrutura dental, adaptação perfeita. Você não precisa desgastar tanto o dente para fazer uma peça de ouro. Tudo de bom nessa época da odontologia. E é por isso que muitas dessas restaurações ainda estão na boca. Por várias vantagens que trabalhar com esse material tinha. Depois da Segunda Guerra Mundial, em função da dificuldade do ouro, o ouro foi praticamente saqueado pelos alemães, do mundo todo, o ouro subiu muito o preço dele, e também queria se baratear o tratamento. Então, muitas ligas áureas, desculpe, ligas não áureas, ou ligas metálicas não nobres, foram desenvolvidas. Algumas desenvolvidas aqui no Brasil, pelos estudos do professor Mondelli de Bauru. Mas, pelo mundo, começou-se a usar, então, materiais alternativos metálicos. Então, ligas de prata, ligas de níquel-cromo, a gente tem uma série de ligas, ligas de prata-paládio, cobre-alumínio, uma série de ligas metálicas que começaram a ser utilizadas. Umas um pouco mais caras, outras mais baratas. Mas, esses metais já não davam, forneciam ao dentista a mesma adaptação marginal que o ouro. Então, no processo de fundição, você não conseguia copiar pequenas espessuras com essas ligas metálicas, como você tinha com o ouro. Algumas ligas metálicas continham componentes tóxicos, como o berílio, que não era aceitável na Europa, mas aqui no Brasil era aceitável. Então, algumas ligas eram um pouco diferentes do que a gente tinha na Europa, aqui no Brasil. Mas, na minha época de graduação, era muito preconizável fazer coroas metálicas e restaurações metálicas fundidas em preparos parciais. Então, isso eu aprendi na faculdade. Então, a ligas áuricas, depois nós viemos com uma outra geração de ligas não nobres, coroas metaloplásticas, eu fiz isso na faculdade. O que era? Era uma estrutura de metal na palatina e oclusal, recoberto com uma faceta vestibular, muitas vezes, de resina acrílica. Esse metal não é ouro, é cobre alumínio, que tem uma cor muito semelhante, cobre alumínio, e a gente revestia a vestibular com resina acrílica, nas cores que a gente tinha na época ali, o 62, o 66, o 65. Então, a gente manipulava e fazia, então, essa faceta vestibular, mas o restante era tudo de metal. Então, eu vivia essa época das metaloplásticas. Tanto as metaloplásticas como as coroas metálicas não nobres, a cimentação era fosfato de zinco ou ionômero de vidro um pouco depois que eu estava me formando. Quando eu estava me formando, também começaram essas coroas metalocerâmicas, fiz muito isso na minha vida, fiz muita metalocerâmica no começo da minha carreira, e eu cimentava tudo com fosfato de zinco. Preferia o fosfato do que o ionômero de vidro. Me dava mais segurança, eu tinha melhor condição de trabalhar com fosfato de zinco. E fiz muita prótese bonita, como é nesse caso aqui que eu estou cimentando. São duas peças de metalocerâmica tão bonitas. Desde que você tinha um espaço e um bom técnico e também produzia peças boas. Em dentes anteriores, e dependendo do metal que você utilizava, como o níquel cromo, por exemplo, esse metal sofria processo de corrosão, ficava o que a gente chamava algumas vezes aqui, no outro slide, desse sorriso metalocerâmico. Então, você tinha a oxidação do metal, isso contaminava a estrutura radicular, deixava a raiz escurecida e transparecia isso daí através do periodonto. Então, a gente falava um sorriso metalocerâmico. Tem muitas próteses ainda que estão na boca e se elas estiverem bem adaptadas, elas podem ser mantidas, não tem nenhum problema. E a cimentação da metalocerâmica também era fosfato de zinco. O engraçado que, eu colocando aqui embaixo que é a composição do fosfato de zinco, você pode ver que quando você mistura o pó com o líquido, você está misturando o líquido que é ácido fosfórico. E se você não misturar direito, não neutralizar direito a reação, você está fazendo um condicionamento ácido do seu preparo. Então, assim, sem saber, muitas vezes, por não manipular direito, a gente acabava condicionando a estrutura dental com ácido fosfórico. Isso para quem não fazia toda aquela mistura do cimento de fosfato de zinco de maneira correta. Legal, está ele aí. Hoje, o que eu uso o cimento de fosfato de zinco? Eu uso muito para provisório, como eu tenho que dar aula, muitas vezes eu não estou aqui no consultório todos os dias, eu cimento todos meus provisórios com fosfato de zinco. Eu corto a prótese depois e reembaso, mas pelo menos não solta. Eu não posso, como dentista, eu odeio fazer plantão e atender emergência. Eu odeio isso. Eu gosto de vir para o consultório, fulano de manhã, fulano da tarde, esse é meu serviço. Eu detesto ficar atendendo emergência e plantão. Então, tudo forte para não soltar. Depois, nos anos 2000, no começo, final de 90, dos anos 90, começo dos anos 2000, surgiram os inlays de resina composta, ou seja, as resinas compostas indiretas. só que nesse caso não dava mais para cimentar com fosfato de zinco. E o nome do indivíduo também não cabia bem com o material cimentante. Então, houve a necessidade do mercado, frente aos inlays de resina composta, começar a desenvolver cimentos específicos, agora cimentos à base de resina. Na verdade, até um erro falar, cimento resinoso, mas a gente acaba falando e isso já virou mania entre a gente. Mas, na verdade, é um material de fixação à base de resina, e não cimento resinoso. Porque o cimento resinoso é todo aquele material que tem uma reação ácido-base, a gente não tem isso, é uma reação de fotoativação. Então, todo o cimento, ele vai desenvolver uma reação de ácido-base, cimento de anônimo de vidro, fosfato de zinco, e aqui, no caso, a gente não tem o cimento resinoso, a gente tem um material de fixação à base de resina. Usei muito esses dois, ambos materiais, na minha vida, hoje já estou usando materiais mais modernos, mas esses dois materiais que eu estou apresentando para vocês é o que a gente chamava de sistemas de cimentação. Então, o sistema de cimentação é um conjunto de adesivos e mais o cimento resinoso. Tá bom? Então, guarde bem esse termo, sistema de cimentação. Então, houve a necessidade, então, do desenvolvimento dos cimentos resinosos. Legal. Para que vocês entendam também o porquê desse monte de frasco, isso deixava a gente um pouco complicado para o uso clínico, então, esses frascos deixavam o adesivo de maneira dual. de maneira dual. Se você fosse usar esses adesivos de maneira convencional, eles eram fotoativáveis. Mas, quando você ia fazer um procedimento de cimentação, você ia usar esses mesmos adesivos, mais alguns frascos que deixavam o adesivo dual. Ou seja, eu fixo a peça, mas eu não fotoativo o adesivo antes. Eu aplico o adesivo no dente, o adesivo fica na maneira não polimerizada, aí eu fixo a peça com cimento resinosos, aí eu polimerizo tudo de uma vez só. Então, essa era a vantagem de trabalhar com sistemas adesivos duais, mais o cimento resinosos. Comecei a fazer on-lay cerâmicos, e no começo a cerâmica não tinha indicação para os parciais, em termos de cerâmica pura, isso tornou-se realidade também nos anos 2000. No começo, trabalhava-se com cerâmicas feldispáticas, fiz bastante, e aliás, até para a Renata, a professora Renata e o professor Silvio, eu fiz muito mais meu nome dando aula de em-lay on-lay do que dando aula de adesão nos dias de hoje. Então, assim, eu comecei com uma carreira clínica, porque naquela época, como é que prepara um on-lay? Como é que faz um provisório de on-lay? Como é que molda isso aí? Isso é na corotó. Então, muita gente tinha dúvida, como é que cimenta? Nossa, cimentação adesiva, o que é isso? E eu dei muita palestra pelo Brasil inteiro sobre em-lay on-lay. Como é que preparava? O preparo, você usa muito o que sobra de estrutura, e os preparos são todos diferentes. Você não tem um preparo padrão, principalmente considerando os dias atuais em termos de preparo. Mas, antigamente, a gente meio que adaptava um preparo de restauração metálica fundida para um preparo de on-lay. Era assim que eu trabalhava. E essas cerâmicas que a gente usava no começo eram basicamente cerâmicas fiospáticas de baixa fusão, ela tinha uma durabilidade de quatro a cinco anos depois ela quebrava. Era assim que acontecia. Hoje, não. Hoje, a gente já pode executar trabalhos de silicato de lítio, que já tem uma durabilidade, não vou dizer infinita, mas é muito maior do que as cerâmicas que a gente usava lá nos anos 2000. Então, hoje, eu posso dizer que não quebra mais como quebrava antigamente. Nem tem esse problema de quebra depois de quatro a cinco anos. Com o advento dos on-lays cerâmicos, os on-lays e on-lays cerâmicos, começou-se a falar de um tal de condicionamento com ácido hidrofluorídrico e silenização da peça. A gente não fazia isso para resina composta indireta, mas essa nova tecnologia de tratar a cerâmica com ácido e depois fazer uma silenização, isso melhorou muito a fixação dessas peças, a resistência com que isso gruda na estrutura dental e o quanto isso permanece unido às estruturas. Então, o condicionamento e a silenização foram espaços muito importantes. Depois eu especifico tudo isso daí. Também, nos anos 2000, começou-se o disilicato de lítio, o EMPRES-2, depois virou o EMEX, mas a estrutura de disilicato de lítio surgiu naquela época dos anos 2000. Eu, como jovem, gostava da parte estética, já comecei a fazer algumas coroas totais, porque também, antes disso, a gente não tinha muitas indicações de coroas puras de porcelana em dentes posteriores. A gente tinha um pouquinho de alumina, existia a metalocerâmica, a lúmina e depois veio o disilicato de lítio. E ali, realmente, mostrou que a gente poderia começar a partir por cerâmicas puras em dentes posteriores. Esse caso, que eu tenho na fotografia, ele deve ter 22 anos. Esse caso só está dando problema agora por causa dessa bifração que abriu aqui na região cervical. Talvez por causa de ponto de contato. É claro, o paciente sumiu também. Mas depois de 22 anos, vocês podem ver todos os dentes amarelados ao redor e o mesmo de silicato de lítio ainda com a escultura, não quase como o original, mas em boas condições. E se não tivesse aberto essa bifração, essa peça ainda poderia ser extremamente viável depois de 22 anos. Então, quem diria lá nos anos 90 a gente pensar que uma peça de cerâmica poderia durar tanto tempo assim na boca? Legal. Hoje em dia, nós temos a zircônia. A zircônia nos Estados Unidos está sendo muito utilizada porque ela é muito fácil, principalmente em função do sistema CADICAM. Hoje você tem uma coroa total de zircônia. Ela começou como um copping, como se fosse um copping de metalocerâmica, o copping metálogo de uma metalocerâmica. Ela começou como um copping recoberta por cerâmica e hoje você já tem a peça total de zircônia que a gente chama de zircônia monolítica. Então a zircônia também hoje ela está presente na odontologia protética. Ela me ajuda em algumas casuísticas. No Brasil ela é um pouco mais cara. Nos Estados Unidos o preço é muito cenante a uma cerâmica vítrea, por exemplo. Alguns classificam a zircônia como cerâmica e eu fico um pouco de pé atrás porque ela não tem a fase vítrea, só tem a fase cristalina na grande maioria a fase cristalina. Eu gosto de classificar zircônia a parte mas respeito as outras classificações. E ela me ajuda em algumas casuísticas específicas. Não é o meu material de eleição. Eu gosto de trabalhar com desilicato de lítio. Engraçado, eu estava um dia removendo uma prótese metalocerâmica de um paciente e eu fiz um corte só para ver a estrutura interna do cimento. E aí eu fui contactar o dentista que fez. Eu usava panávia na época. Então, olha que engraçado. A peça estava margeando essa linha aqui, essa linha marrom. A peça vem até aqui. Não tinha infiltração. Embora o metal, provavelmente níquel cromo, aqui está cerâmica, consigo ver o metal, a linha de cimentação gigantesca, o núcleo metálico fundido, que hoje a gente não faria mais, porque está cheio de estrutura de dente. E eu consegui fazer um corte bem legal. Olha o cimento bem polimerizado internamente. Perfeito. E a adaptação boa da peça também, não fazendo que houvesse uma microfiltração, embora abaixo o tecido está todo contaminado, cheio de biofilme. Então, para ver que interessante quando a peça está bem cimentada, mesmo assim, em presença de biofilme, a gente não tem a progressão de cárie. Você tem toda a dentina e está contaminada aqui. Provavelmente isso aqui não é cárie. Fazer uma boa limpeza da região é suficiente. Mas uma peça durante tantos anos cimentada, zero de infiltração, uma bolha aqui em resultado da manipulação, mas o cimento internamente intacto, bem intacto. Isso é bem interessante. Legal. Nós passamos um tempo discutindo, vamos trocar o fosfato de zinco pelo cimento resinoso? Como é que vai acontecer, em que ocasiões isso será possível? Então, passamos um tempão discutindo isso. E depois, começamos a discutir, é o cimento resinoso convencional ou vamos usar cimento resinoso simplificado? Então, eu vou começar a abordar agora para vocês os tipos de cimento resinoso. Vamos lá. eu vou classificar então cimentos resinosos de convencionais quando eu uso adesivos, que pode ser com condicionamento ácido ou autocondicionantes. Esses são os convencionais. E depois eu vou falar dos cimentos resinosos simplificados. A simplificação não é apenas não usar adesivo. Então, hoje nós temos, por exemplo, uma marca japonesa que o silano está dentro do cimento resinoso. então tem o cimento resinoso convencionais e os simplificados. Os convencionais vão usar adesivos seja pelo condicionamento ácido ou por eles serem autocondicionantes. Então, vamos lá. Vou começar com os convencionais que usam adesivos duais. Então, são os sistemas de cimentação mais antigos onde a gente fazia condicionamento ácido de esmalte e vagantina. Depois tinha toda uma etapa de aplicação do adesivo. O de cima era um pouco mais complexo, tinha dois primers. Esse bonde era para a restauração direta e esse bonde era para a restauração indireta. Então, era o primer, ácido fosfórico primeiro no dente, lava, controla a umidade, aplicação do primer, era uma gota de cada um, e depois aplicava esse pré-bonde, que era um bonde utilizado e deixava o adesivo dual. E não fotoativava, misturava o cimento e cimentava a peça. O da 3M, da outra empresa, a aplicação era um pouco mais complexa. Você fazia o condicionamento ácido, lavava, controlava a umidade, aí você tinha o ativador, depois o primerizava e depois cimentava a peça com o cimento resinoso. O bonde, esse verde escuro aqui, ele era para restauração direta, assim como esse daqui também era para restauração direta. Então, você tinha um sistema flexível, vamos dizer assim, para restauração direta e cimentação. Legal. Depois, esses montes de frascos foram reduzidos para um ou dois, dependendo do sistema. Então, a gente tinha o optibond solo, que era um adesivo, ou você misturava com outro frasco que fazia com que ele se tornasse dual. Condicionamento era a mesma coisa dos anteriores. Uma outra marca da Evocler, o Excite DSC, você, nesse tubinho preto aqui, ficava o adesivo, vocês conseguem enxergar, é um tubinho preto, você injetava o microbrush lá dentro e na cabeça do microbrush tinha o sal. Então, quando você usava esse microbrush com o sal, você tornava o adesivo dual. E depois vinha o sistema de cimentação. Legal. Toda vez que você faz um condicionamento ácido, que são essas categorias que eu mostrei de cimentos resinosos para vocês, toda vez que você faz o condicionamento ácido, remove a parte mineral e expõe as fibrilas colagens. Então, expõe toda a fibrila. Ou seja, você tira mineral da superfície do dente, daqui para baixo está mineralizado e essa parte mais acima está desineralizada pela ação do ácido. E quando você aplica o adesivo, ele infiltra no meio dessas fibrilas, que aqui a gente pode ver em maior magnificação. Legal. Então, existe uma diferença quando você faz adesão em uma dentina mineralizada, embora seja a mesma dentina, de quando você faz adesão em uma dentina que foi atacada por ácido fosfórico. Então, aqui na dentina, é uma dentina que foi condicionada, consigo ver as fibrilas, e aplico um adesivo específico para isso. Quando eu uso um adesivo autocondicionante, o tipo de dentina é diferente. Ou seja, aqui eu estou com a dentina mineralizada na superfície. Seja aqui uma foto de uma dentina mais superficial ou seja mais próxima da polpa. Porque aqui a gente tem o tubo maior diâmetro. Então, quando eu uso técnica com ácido fosfórico eu estou trabalhando nessa dentina e quando eu uso adesivo autocondicionante eu estou nessa dentina. O que que eu vi? Qual é a diferença entre elas? Na dentina mineralizada, aquele conteúdo que a gente aprende na faculdade, 45 mineral, 35 orgânico, basicamente colágeno e 20% de água. Então, essa é a estrutura que eu aplico o meu adesivo autocondicionante. Essa é a estrutura que eu aplico o meu adesivo quando eu quando eu condiciono. Ou seja, eu tirei o mineral da superfície, continuo com a mesma concentração de material orgânico e agora eu tenho muita água. Muito diferente da outra situação que a dentina está mineralizada. Então, eu tenho bastante água. Ou seja, os meus adesivos para uma dentina condicionada eles são na grande maioria bem hidrófilos. Ou seja, tem habilidade por água. Legal. Usei muito esse sistema e pesquisei muito. Então, esse sistema ele representa as figuras de baixo. Em cima é quando eu fotoativo o adesivo. Então, eu fiz um experimento. Vou fotoativar o adesivo e no adesivo vou colocar um corante verde. Então, eu consigo ver aqui o adesivo infiltrado. Formando os tags de resina e a camada hívida. Como eu fotoativei o adesivo e depois eu venho com o material cimentante, o cimento resinoso, praticamente tenho duas estruturas bem separadas. Na técnica dual, que é a técnica de cimentação, ou seja, o não-fotoativo adesivo, eu tenho uma mistura do cimento com o adesivo. E isso eu acho bem interessante. Por quê? Porque por o adesivo ter características muito hidrófilos, ele acaba tendo muita afinidade por água e mesmo depois de polimerizado, ele continua absorvendo água. E se você coloca um material hidrófobo, como é o cimento, você reduz a hidrofilia do adesivo na camada hívida. Então você tem a menor absorção de água ao longo do tempo e você tem, portanto, uma camada hívida de maior durabilidade. Então essa era a coisa legal de você ter um sistema que polimerizava tudo no final. Legal. Então eu consigo ver aqui, olha que interessante, partículas do cimento indo para dentro dos túbulos e a camada hívida já numa cor que não é nem a verde do adesivo nem a vermelha, uma camada mais amarelada mostrando que houve a mistura do cimento com o adesivo. E isso, no meu ponto de vista, fortalece bastante a região de hibridização, que é a região que está em contato com a dentina. Legal. Esses cimentos dessa época, que usavam o sistema de cimentação, o que eu quero dizer com esses gráficos é que quando você fotoativa o cimento, a conversão vai lá em cima, ou seja, a transformação de monômeros na rede polimérica é imediata quando é o fotoativo. Quando você apenas mistura isso daqui no bloquinho de espatulação e deixa, a reação é bem mais lenta. Mas algumas vezes essa reação autopolimerizada, que é só apenas a mistura sem a fotoativação, muitas vezes ela não alcança os valores de grau de conversão de polimerização que você tem quando você fotoativa. Então, em regiões onde a luz não chega, por exemplo, regiões dentro do canal, regiões em áreas interproximais, você não tem uma boa fotoativação do adesivo, do cimento. Você tem que acreditar que o cimento, só na reação química, sem a luz, ele vai ter um bom grau de conversão. Mas não é isso que acontece na grande maioria dos cimentos. Legal. Eu estava falando então de cimentos resinosos que usam adesivos com condicionamento ácido. Legal. Então, os que usam condicionamento ácido formam uma região de hibridização bem espessa, que pode chegar até 12 micrômetros. Quando eu uso adesivos autocondicionantes e minha dentina não foi condicionada, minha região de hibridização é bem fininha, até difícil de perceber em microscopia. Mas ela está aqui. eu consigo ver uns cabelinhos de colágeno, ou seja, a desmineralização que o adesivo autocondicionante faz, ela é bastante suave e muito diferente do que aquilo que o ácido fosfórico faz na estrutura da dentina. Legal. Aqui eu tenho algumas comparações, então, eu estou falando isso porque agora eu vou começar a falar de cimentos resinosos que usam adesivos autocondicionantes. Eu falei de sistemas resinosos que usam condicionamento ácido, tá? Então, estou tentando puxar um pouco da minha sardinha para a minha brasa porque eu gosto de adesivos autocondicionantes, tá? Então, a gente tem algumas vantagens, né? Então, pelo número de etapas, eu não preciso fazer condicionamento ácido, eu não preciso lavar isso daí. A aplicação do adesivo é feita em dentina seca, eu não tenho tanto material hidrófilo que tem afinidade por água, né? Então, os adesivos são mais hidrófobos, né? Tem menos hidrofilia. Quando eu trabalho com adesivo autocondicionante, eu não dependo apenas de formação de camada híbrida, mas eu tenho uma adesão química formada entre o monômero principal do adesivo e o cálcio da dentina, isso está bem estabelecido na literatura. Minha camada híbrida é bem fininha e curto o steg de resina é diferente, então, essa zona de hibridização. O uso de adesivo autocondicionante, a gente tem menor probabilidade de erros, né? Técnicos operatórios e por não ter a fase do condicionamento ácido, né? Que altera a superfície da dentina, eu sempre tenho menos sensibilidade pós-operatória, né? E sempre menos erros de aplicação do produto. Então, vamos lá. Então, os cimentos resinosos que usam adesivos autocondicionantes, tá? Aqui tem algumas marcas comerciais, né? Então, todos esses frascos que a gente observa, são todos adesivos autocondicionantes, tá? Se você quiser fazer um condicionamento, e o fabricante também indica, faça apenas o condicionamento da estrutura do esmalte, mas o tecido dentinário não há necessidade de fazer ataque ácido. O ataque ácido fica restrito apenas à estrutura de esmalte, tá? E eu recomendo. Embora, no Japão, eles já não, nem ácido fosfórico no esmalte eles estão fazendo para determinados tipos de materiais adesivos. Eu ainda, um pouco pé atrás, gosto do condicionamento do esmalte, e não cria tantos problemas como cria adesão na dentina, tá? Então, aqui algumas marcas comerciais, vocês podem ver, né? A grande, alguns deles, né? Possuem um tal de 10-MDP, que é um tipo de monômero muito importante para a odontologia, ele era um produto patenteado por uma empresa japonesa, de nome Kurarai, e o material perdeu a patente alguns anos atrás, e muitos fabricantes têm usado o mesmo componente ativo, né? Ou seja, é uma molécula bastante interessante, ela tem um lado que polimeriza, ela tem um lado que repele água, né? Hidrófoba, e depois ele tem uma parte ativa, né? Que é o radical fosfato, que se liga ao cálcio da dentina, mas ao mesmo tempo ele tem capacidade de se ligar à zircônia, às algumas partes da cerâmica vítrea, à resina composta, a metal também, né? Então, essa parte ativa ele é super importante para uma série de substratos que a gente tem em agontologia, não apenas o dental, mas dos materiais protéticos também. Infelizmente, no Brasil a gente não tem a versão 2 ainda, né? Desse adesivo, e quando você quer usar esse adesivo para cimentação, no Japão tem um frasco que torna um adesivo dual, infelizmente a gente não tem nem a versão 2, nem muito menos o frasco que torna o adesivo dual. Vamos lá. quando o adesivo, quando um sistema de cimentação ele tem um adesivo, o adesivo ele não tem apenas a função de se unir à estrutura dental, tá? A grande maioria dos adesivos, eles têm uma pequena modificação, porque além de aderir ao esmalte e à dentina, eles vão ajudar o cimento resinoso na polimerização, principalmente naquelas regiões aonde a luz não chega, tá? Então, os bons sistemas de cimentação, o adesivo, além de atuar como adesivo, ele ajuda o cimento resinoso a se polimerizar. Então, por exemplo, veja nesse estudo que eu fiz, né? Estou usando o Panave V5 no modo só de mistura da pasta, não apliquei luz. Então, tá, 38% de conversão. Eu peguei esse primer, né, que é o primer específico do cimento, né, misturei as pastas e misturei com o primer. Eu consegui melhorar. Esses dois, sem fotoativação, chegaram a 42% de ativação. Eu peguei apenas a pasta, agora fiz a mistura e polimerizei. Fui pra 55%. Eu fiz a mistura da pasta e polimerizei junto com o primer, né, porque clinicamente você aplica o primer no dente e depois a peça, né, você aplica o cimento na peça e clinicamente existe a mistura do primer com o cimento. Aumentou de novo. Cada letrinha aqui indica-se diferença estatística, né. Então, pra vocês verem que o adesivo, ele é super importante na polimerização. Aquele título inicial, né, que era cimentação de pinos, né, que eu comentei com a professora Renata, que os alunos colocaram, né, então, assim, esse é um excelente material pra cimentação de pino. Por quê? Ele serve como adesivo autocondicionante dentro do canal, evita condicionamento do canal, né, a gente sabe que é difícil de controlar a umidade pra aplicar um adesivo hidrófilo dentro do canal. Então, esse adesivo, não há necessidade de tratamento das paredes com condicionamento ácido, ele é autocondicionante, excelente pra dentina, e além de produzir boa adesão, ele ajuda o cimento a polimerizar, porque a gente sabe que a luz dentro do canal, o malemar, consegue atingir a parte cervical, né, imagina a parte média e na parte profunda, muitos cimentos não convertem bem sem a fotoativação. Um outro exemplo, né, que eu peguei, por exemplo, esse material, ele não ajuda tanto, né, o adesivo, o adesivo não ajuda tanto o cimento a polimerizar. A gente pode ver aqui, né, letra A e A, e B e B, né, então, embora o fabricante diz, né, que não precisa polimerizar o adesivo, ele é importante, que ele ajuda a polimerização do cimento, não foi isso que eu observei. Embora houve um pequeno aumento de 13 pra 15, de 63 pra 65, não foi significativo, então o efeito não foi tão forte assim, né, como observado por outro tipo de cimento. Legal. Então, eu falei de cimentos, sistemas de cimentação com adesivos com condicionamento ácido, falei de sistemas de cimentação com adesivo autocondicionante, agora eu vou falar dos sistemas resinosos simplificados, né, então aqui eu tenho três exemplos, três bons materiais, tá, a grande maioria não são, não representam bons materiais, tá, esses sistemas, você não precisa usar adesivo e também não precisa condicionar, tá, alguns condicionam esmalte, mas, segundo as regras dos fabricantes, nem isso você precisa fazer, nenhum tipo de condicionamento, isso é sugerido algumas vezes o condicionamento do esmalte, mas não é uma regra necessária, adesivos você não usa, então fazer a cimentação com esses tipos de materiais simplificados, né, a gente chama de cimentos autoadesivos, seria mais ou menos como fazer uma cimentação com o fosfato de zinco, ou seja, você não trata o dente, tá, você não trata o dente, a peça você precisa tratar, mas o dente não sofre nenhum tratamento, apenas pedra, pomes e água limpa o prepá, tá, então esse é um tipo de cimento autoadesivo, não usa adesivo, tá, aqui tem outras marcas comerciais, tem várias no mercado, tá, mas eu prefiro aquelas três iniciais, existe outra simplificação, né, que é um cimento simplificado, que tem, além do cimento resinoso, silano na composição, então, teoricamente, você não precisaria tratar a peça com silano, tá, o silano tá dentro do cimento resinoso. Estou fazendo alguns testes, né, em 24 horas funcionou, agora eu tô armazenando os espécimes por um ano pra ver se a adesão continua boa depois de um ano armazenado em água, então não tem essas informações ainda, mas são simplificações consideráveis na odontologia. Eu gosto de fazer estudos de partículas, né, porque as partículas influenciam bastante na adaptação do material, a partícula do cimento resinoso tem que ser pequena, né, então aí vocês podem ver que dependendo do material que você tem, você tem diferentes tipos de partículas, então eu gosto muitas vezes de ter alunos de graduação, né, que fazem pesquisa e iniciação científica pra gente estudar a natureza do material, tanto a parte resinosa quanto a parte de partículas. Legal. Outra que a gente estuda parte, que a gente estuda bastante também, é como esses materiais se interagem, né, com a estrutura dental. Então aqui no caso são fotos de microscopia quando a gente usa adesivos. Aqui, nessas microscopias, a gente não tem adesivos, porque são cimentos autoadesivos, vou voltar, né, então aqui você tem toda a região de hibridização, né, que a gente pode ver aqui, tá, a região de hibridização, porque eu tenho um adesivo, então ele forma uma camada de adesivo na área de cimentação, e quando eu uso cimento autoadesivo, eu não tenho mais a linha de adesivo, né, porque não foi usado. E aí o seu cimento resinoso, ele entra em contato direto com a dentina. Então ele tem que ter componentes, né, que promovam essa adesão sem nenhuma forma de preparação ou aplicação de produto prévio na dentina. O que que eu verifico nas imagens de microscopia, então marcado com essas linhas tracejadas, são que em alguns locais o cimento, ele não toca totalmente a dentina, né, e eu lembro uma vez que um dos fabricantes falava assim, ó, você tem que apertar um pouco mais do que você está habituado, né, para que você tenha o contato total do cimento com a dentina, tá, então em várias amostras que eu fiz fotografia, eu obtive que o cimento não entrou em contato com a dentina, então essa é uma parte problemática, mas a gente não consegue observar e só está apenas no nível microscópico, né. Também estudei, né, para quatro cimentos resinosos diferentes, esses dois de baixa que são auto-abesivos, de cima são sistemas convencionais, né, como é que eles se comportam em termos de polimerização? A linha final sempre é a autopolimerização, né, então na verdade, né, quando o fabricante fala assim, para você, ó, você tem aí 30 segundos para manipular o material, por quê? A partir desse tempo começa a reação, então por exemplo aqui, a manipulação desse material relax RC, né, lá para os quatro minutos começou a reação de autopolimerização, essas duas linhas aqui são quando você é fotoativo, né, então a gente consegue controlar o tempo de trabalho através desses gráficos, né, quanto tempo eu tenho para manipular o material e se o material não reagiu, tá, e eu posso colocar a estrutura dental no preparo, né, então geralmente é em média aí uns quatro a cinco minutos que é meu tempo de trabalho. Legal. Os cimentos auto-adesivos, eles dependem também de um pouco de umidade, né, alguns para poder fazer uma boa reação, né, e liberar componentes e esses componentes reagirem com a dentina, né, então tem cimentos, né, por exemplo, o Clearfield SA-70, no substrato seco ele teve uma adesão pior do que um substrato com um pouco mais de umidade, tá, o Relax Unicen, ele foi independente da quantidade, da umidade do substrato. O que nós fizemos? Aqui ressecamos uma umidade bem pequenininha que a gente colocou uma gota de água sobre a dentina, então a gente verificou que talvez, né, a água presente melhore a ionização de certos produtos ali dentro e esses produtos conseguem atacar melhor a dentina e se aderir no substrato dentinário, tá, então tem algumas especificidades que a gente tem escudado, né. O Relax Unicen, se eu apenas mistura o material, né, ele tem um tempo que ele não reage e depois a reação começa e a reação vai desenvolvendo, né, e vou dizer que ela vai chegar aqui mais ou menos aos 33% de conversão quando eu não fotoativo, então eu considero isso muito baixo, tá, então por exemplo, uma cimentação de pinos, coloquei o material, né, lá dentro do canal não chega a luz, ele vai converter 33%. Pode variar um pouco mais ou menos porque depende das reações também do material com as paredes, né, mas é mais ou menos isso e eu acho isso muito baixo, né, 33%. Fazendo estudos, né, onde eu coloco uma peça de cerâmica variando a espessura, ou seja, atenuando a luz, né, então a luz vai passar bem aqui quando a peça é bem fininha, né, por exemplo, 0,5 é a espessura da minha peça de uma resina indireta ou uma cerâmica feodospática, tá, então bem fininho eu fotoativando através dessa peça eu consigo quase 56 de grau de conversão. Vou aumentando a espessura da peça vai caindo também meu grau de conversão. Pegando uma peça de 2mm de espessura, né, coisa que a gente não faz muito mais nos dias de hoje, tanto desgaste assim, tá, a minha conversão boa, que era de 56, mais ou menos, com meio de espessura, ela cai pra 53, tá, não sei se essa diferença implica alguma coisa importante clinicamente, mas somente a mistura do material sem a fotoativação pra mim a conversão é muito baixa e preocupante, ou seja, esse material precisa de luz pra desenvolver uma reação melhor de polimerização. Legal. Deixa eu passar esse vídeo aqui. Então, quando a gente estuda adesão, né, a gente tem uma técnica que chama microtração, então, tá, então aqui tá resina indireta, eu tô puxando o sistema, tô fazendo um movimento de tração aqui, tá, então hoje em dia, né, a gente vê que adesão é tão boa, né, que não estoura aqui entre a dentina, estoura na parte do cimento resinoso, né, ou seja, a parte do cimento resinoso é a parte mais frágil entre a peça protética, que é resina indireta, e a dentina, né, assim que a gente estuda e quantifica a adesão, né, então, aqui eu testei dois cimentos, o c é o autoadesivo, aqui é um sistema convencional, que precisa do adesivo, que é o b, tá, então tem aqui os valores de adesão, e o mais importante pra mim é um ano, né, eu não quero que esses valores de 24 horas caiam, né, e foi bem legal, porque nenhum desses sistemas, nem o Rilaex, ultimamente, nem o GC, Link Ace, teve a adesão reduzida após um ano, né, ou seja, essas amostras foram armazenadas por um ano e depois testadas, então eu não tive diferença significativa com relação a um ano de teste. Vamos lá. Quando eu faço, por exemplo, um ensaio, né, pra ver a resistência do material, né, não vou usar o adesivo aqui no caso, né, então eu quero que o meu cimento, eu disse no começo da aula que é muito difícil, né, um cimento ter as mesmas propriedades quando ele é fotoativado ou não. E esse cimento da empresa GC foi bem interessante, né, então ele polimerizado e ele apenas misturado, né, na polimerização por autocura, teve os valores muito próximos, isso foi bem interessante, né, tanto pra resistência flexural quanto pra módulo, né, muito próximo. Foi um dos poucos cimentos que eu vi, né, sozinho, ele tem a mesma reação muito próxima quando ele é fotoativado ou não, né. tomar cuidado, né, com cimentos alto adesivos de características ionoméricas quando você tem um preparo como esses, né, ou seja, o preparo basicamente é reconstrução com resina composta, ou seja, tem um pouco de estrutura de dentina. Certos cimentos resinosos, né, principalmente aqueles que tem característica ionomérica, precisa de estrutura de dente, dentina, para produzir uma boa reação, né, e essa reação ela não acontece em cima de núcleos de preenchimento. Então, eu tenho algumas fotos, né, que mostram que peças protésticas soltaram e quando eu fui analisar o paciente foi a cimentação com alto adesivo de característica ionomérica em preparos, né, e são basicamente núcleos de preenchimento, tá, então muito cuidado com isso aí porque o cimento ele acaba não desenvolvendo todas as reações, principalmente aquelas que fazem com que o cimento ele tenha adesão à estrutura do dente, tá bom? Aí compete usar, né, os adesivos tradicionais, os cimentos tradicionais, evitar o uso de cimentos alto adesivos, tá bom? Eu gosto dos cimentos alto adesivos para cimentar provisórios de facetas, né, eu pego aqueles bem ruins que eu testei e não são bons, muitos hoje em dia fazem provisórios de laminados de facetas com resina bisacrílica, fica tudo grudado, né, passa depois de uma semana sem passar o pidental, a gengiva vem toda inflamada e com alguns cimentos alto adesivos, né, que não grudam tanto no dente, né, eu consigo individualizar as minhas peças, né, de facetas, tá, e colo separadamente, né, às vezes eu faço um condicionamento na área central e colo a peça e aquela ali tem o cimento alto adesivo que ajuda a vedar na área cervical, eu tenho uma boa estabilidade de peça, né, então os cimentos alto adesivos que eu testei não dão boa adesão, eu uso pra cimentação de provisórios de facetas, tá, essa é uma indicação. Vamos falar agora de peças protéticas, né, eu posso ter uma resina, é, tudo que eu falei até agora foi pra tratar o dente, agora como é que eu trato minha peça protética, né, então eu tenho peças protéticas de diferentes naturezas, tá, pode ser resina composta, pode ser uma de silicato ou silicato de lítio, pode ser uma zircone, então vamos lá, né, as resinas de composto de laboratório são muito parecidas com as resinas compostas que a gente usa no consultório, normalmente nos pacientes, tá, composição muito similar, tá bom? Então a gente tem vantagens e desvantagens do computador talento, né, a gente tem muitas marcas comerciais, né, a gente tem custo baixo, fornos específicos, podem ser usados pra facetas, mas não são, não são representantes ou materiais de eleição, né, resinas, tem desgaste menor ou igual do dente, fixação com qualquer tipo de cimento resinoso, tá tranquilo, em leis, on leis e coroas, né, principalmente anteriores, o tratamento da peça de resina, basicamente é jateamento e silanização, tá, e a gente tem uma estética inicial boa, mas ao longo do tempo essas peças de resina ficam um pouco opacas na boca, tá, então vou usar um caso clínico, né, foi feito o tratamento do dente, com o preparo, né, extremamente conservador, a peça, o molde foi enviado pro laboratório, que confeccionou uma peça protética de resina composta, tá, e como é que eu, é a minha indicação, então ela é baseada numa pesquisa que eu fiz, onde, a melhor adesão do cimento à peça protética de resina foi jateando a peça com óxido de alumínio, depois aplicando um silano e depois aplicando um adesivo ou uma resina fluida, tá, e não polimerizo, tá, então essa é a forma que eu trato a peça protética, né, eu trato o dente e trato a peça protética, tá, são duas etapas diferentes, tá, aliás, eu gosto de tratar a peça primeiro, deixo ela guardadinha, depois eu trato o dente e faço a cimentação, legal, a gente tem os adesivos universais, né, que são adesivos que contêm um pouco de silano na composição e um dia eu ouvi, eu ouvi escutar que, né, que esse adesivo universal, ele poderia substituir, substituir, né, essa etapa de aplicação do silano e da resina fluida, ficaria uma etapa só, né, então eu fiz um estudo com, com esse tipo de resina indireta, né, ela é indireta, uma resina japonesa, e eu obtive que, depois de um ano, né, minha técnica convencional, que é tratar com um silano e um adesivo, foi igual a usar um frasco só de adesivo universal, então hoje a gente pode substituir, né, o silano e o adesivo com um adesivo universal só, no tratamento da peça, jateia e aplica o adesivo universal, então o adesivo universal ele é bastante interessante pra isso, legal, então aqui resumindo, né, como é que eu trato o dente e como é que eu trato uma peça de resina, então hoje em dia, né, antes eu usava jateamento, um silano e um adesivo, hoje eu aplico só, né, o jateamento e aplico apenas um adesivo universal, simplificou a técnica e funciona bem, legal, então aqui tá a peça protética cimentada, né, é interessante que o cimento extravase por toda a periferia do preparo, isso assegura pra gente um bom selamento das margens, tá aqui a foto do dente restaurado, né, bastante interessante, tá bom? Vou ampliando, e depois de quatro anos, né, eu tive o retorno do paciente e a peça ficou opaca, né, olha o dente lá atrás brilhando e minha restauração opaca, é claro que com a película de saliva você não observa isso, né, mas secando o dente você observa que a resina fica opaca, né, ela fica opaca porque começa a ter exposição das partículas, né, da resina composta. Aqui é uma foto de uma, de um calçamento, né, do lado direito não passa ninguém e o cimento tá bonitinho, desse lado esquerdo que as pessoas vêm até aqui pra poder atravessar a rua, então as pessoas pisam demais nessa área e desgastam, né, e deixam essa região com as partículas expostas, é a mesma coisa que acontece com a resina composta, ela vai perdendo uma parte da, uma parte monomérica na superfície e vai ficando um pouco mais opaca, mas apenas um detalhe estético. Legal, né, isso também pode ser observado em algumas restaurações anteriores, né, que a gente seca o dente e a gente vê que a restauração não tá opaca, né, é esse o fenômeno, de tanto escovar essa região, tirou essa camada monomérica da superfície e expôs as partículas. Legal, legal, então vamos lá, aqui é mais um caso de resina indireta, tá, fiz os preparos, optei por restauração indireta em função da abertura, né, da região classe 2 aqui, interproximal, às vezes dificuldade de colocar matriz e cunha, e optei por fazer restauração indireta, né, também era um requisito de fotografia e ficar bonito, tá, realmente o trabalho de laboratório às vezes vem melhor do que a gente, principalmente aqueles que têm mais dificuldade de fazer escultura com resina composta. Nesse caso clínico, eu usei um adesivo autoadesivo, tá, eu usei um autoadesivo, e quando você vai usar um autoadesivo, como eu disse anteriormente, você não precisa condicionar a dentina, tá, você tem opções, tá, não faz nada no dente, apenas limpa com pedrapomes e água, você pode condicionar apenas o esmalte, né, com adesivos, com cimentos autoadesivos, apenas a estrutura de esmalte, e você pode condicionar o esmalte e aplicar um adesivo aqui, se você quiser, se você tiver dúvida do selamento que esse cimento vai promover, né, então existem opções de técnicas para adesivos cimento autoadesivos, né, não trata nada, que é recomendação do fabricante, fazer um condicionamento ácido esmalte e fazer um condicionamento ácido esmalte mais aplicação de um adesivo, funciona bem também, né, se o adesivo for dual, melhor ainda, tá, porque ele vai se polimerizar sozinho, mesmo na ausência da luz azul. Esse é um sistema bastante moderno, né, que é o Panave V5, acho que é um dos últimos sistemas de cimentação que surgiu, fiz muito teste com esse material, né, acho o material muito bom, o único fator negativo é o custo, tá, é o custo. O kit japonês, que é esse kit aqui, se fosse vendido no Brasil, ia custar no mínimo uns 5 mil reais, né, que acaba ficando enviado para a nossa condição. Aqui no Brasil, eu acredito que o kit simplificado não deva custar menos que 1.200 reais, né, então é um kit caro, mas ele tem muitas vantagens, né, e eu fiz um caso clínico alguns anos atrás, quando esse material lançou, eu ganhei da empresa, né, então aqui tinha um dente bastante destruído, quis ser bastante conservador, né, então fiz um preparo de online, né, foi feito o preparo, tá, aqui minha provisória, a peça no modelo, por o tecido estar bastante escurecido, existe uma pasta de prova, né, que você pode provar cores do cimento e opacidade, para ver se a gente consegue tirar essa região escurecida, então aqui a pasta de prova, tá vendo, depois é aplicado, né, é feito o jateamento da peça de resina composta, essa é uma peça de resina composta, tá, e nela a gente aplica um cerâmico e primer específico da empresa, então é feito o jateamento, depois esse produto, tá, no dente, como eu uso um adesivo autocondicionante, eu faço apenas condicionamento ácido do esmalte, ele é um adesivo autocondicionante, eu tenho que esfregar isso aqui na estrutura dental e também aplicar no esmalte, tá, esse adesivo, ele ajuda o cimento a polimerizar, então eu não devo aplicar o cimento no dente, porque se eu aplicar o cimento no dente, vai começar a reação química mais rápido, então eu aplico o cimento na peça, e a peça vai para o dente, e o dente estava tratado com o primer, né, então já começa a reação de autopolimerização do cimento, mais a ativação química do tooth primer, e depois você vem com mais a fotoativação, né, então é um sistema bem interessante, bem inteligente, que assegura uma polimerização muito eficiente do cimento resinoso, tá, e também toda a qualidade de adesivos dessa empresa japonesa. Legal? Então a peça cimentada, tentei fazer o mais conservador possível. Legal. Então, comparando vários cimentos no mercado, a gente mede a tensão de polimerização, o que é isso? Quanto, qual é a força que quando esse material contrai, ela exerce nas paredes, né, então aqui o Panave V5, ele teve uma tensão, ele produziu uma tensão nas paredes muito baixa, 2.9, né, alguns produzem uma tensão igual de uma resina composta. Legal? Polimerização, né, eu tive aqui que o Multilink teve um bom grau de conversão e os outros ficaram aí na faixa de 58 até 54, né, muito similares em termos de conversão. O que nos, não assustou, mas deixou surpreso foi a conversão do Multilink, tá? Não é legal comparar composições, né, comparar grau de conversão de cimentos diferentes, porque o grau de conversão depende muito da, o grau de conversão depende muito da composição do cimento resinoso, né, então como as composições são diferentes, a gente, a gente compara o grau de conversão com cautela, tá bom? Com bastante cautela. Em termos de adesão à dentina, né, lembrando que os três de cima são autoadesivos, não usam adesivos, os três de baixos utilizam adesivo, então a gente verifica que os autoadesivos produzem uma adesão inferior, né, e os que usam adesivos, independente se for autocondicionantes ou não, né, eles produzem uma adesão à dentina, vou dizer, mais do que o dobro, né, que os cimentos autoadesivos produzem na dentina. Legal. A gente tem hoje em dia os blocos de cadicã, de resina indireta, minha sugestão é que sempre siga as orientações dos fabricantes, tá, porque os blocos variam de composição, você tem desde jateamento até aplicação de ácido hidrofluorídico, então siga as recomendações que o fabricante recomenda pra gente, tá. Vou falar agora de uma cerâmica feudispática, que é a cerâmica mais simples, a mais antiga, né, como é que a gente faz adesão à cerâmica feudispática? Então, a cerâmica feudispática é bastante antiga, os técnicos do laboratório conhecem bem esse material, trabalham bem, né, então elas têm uma indicação bastante interessante, né, e hoje, né, pra mim, são muito importantes em lentes de contato, né, em facetas, onde você consegue personalizar o material pra aquele caso estético específico que você tem, né, embora muitos não gostem de trabalhar com cerâmica feudispática, que exige, né, maior tempo de trabalho pra você preparar a peça protética. Como é que eu cimento, então, uma lente de contato, uma faceta com uma cerâmica feudispática, né, então a cerâmica feudispática você constrói ela com pó e líquido, né, ela fica personalizada. Então, em casos, assim, por exemplo, onde você tem apenas uma lente, né, pra fazer, ou uma faceta, aí, no meu ponto de vista, bons resultados são com cerâmicas feudispáticas, né. Como é que você trata uma cerâmica feudispática? Com ácido hidroflorídrico, pode vir aí na concentração de 5 a 10%, depende, né, da faculdade, do protocolo que você usa, tá bom? Existe uma tendência pra concentrações menores, tá? Uma cerâmica feudispática, dependendo do fabricante, vai de 2 a 5 minutos, tá? É bom você saber qual a cerâmica que o seu técnico tá usando. Então, é o condicionamento ácido, você lava, tá? Aplica silano e depois a resina fluida, tá bom? Então, aqui estão os silanos e resinas fluidas que são a parte do bonde, dos adesivos, depois um cimento resinoso, de preferência o fotopolimerizado, aqui a gente não vai usar mais cimentos duais, tá? A preferência é o cimento fotoativável, tá? Limpeza de cerâmica, em termos de laboratório, é bem interessante, porque quando você condiciona, você tem uma série de contaminantes, impurezas e restos do condicionamento que fica na superfície, quando você faz a cuba ultrassônica, você limpa a cerâmica, você tira todos os resíduos do condicionamento ácido e você não tem mais, né, aquele aspecto daquela cerâmica condicionada, branco leitoso, né, a gente aprendeu na faculdade, a peça vem mais limpa, tá bom? E eu fiz um estudo e em laboratório melhorou bastante, mas, eu for lembrar do passado, eu não fazia cuba ultrassônica na peça pós-condicionamento e as peças estão na boca, né, então a gente acaba, será que é tão necessário assim, né, então, depois do condicionamento ácido e da cuba ultrassônica, a gente aplica o silano, que pode ser de várias marcas, tá, o silano japonês não é um silano puro, ele tem outros componentes, tá, seca, uma camada só, né, pra ficar aplicando várias camadas, uma camada só de silano, eu gosto de deixar secar isso naturalmente, mas você pode acelerar com jato de ar, tá, e depois você aplica um adesivo hidrófobo, de preferência, tá bom? Legal. É, pra cimentar uma faceta, né, eu recomendo cimentos resinosos fotoativáveis, não são duais, tá, existe uma crítica a cimento dual, que tem aquela parte que ativa quimicamente, ela pode ter alteração de cor ao longo do tempo, o cimento fotoativável, ele converte melhor e sobra menos monômeros resinosos pendentes, que tende a produzir algum tipo de alteração de cor, tá bom? Então, eu tava aqui, o paciente que chegou pra mim, né, incrível, né, eu entendi que o dentista fez aí, eu fiz o preparo e sementei uma peça só, né, o laboratório de lhança confeccionou pra mim, e ficou bastante natural, ficou muito bom o trabalho. Legal. Então, a gente tem pra facetas e laminados uma série de materiais no mercado, tá bom? É interessante algumas cores, trabalhar com uma cor apenas não é legal, você pode ter problemas, né, com alguns tipos de peças, escurecimento de substrato, então é interessante a gente ter alguns kits com no mínimo três cores, tá, que você possa ter uma opção de cor pra alguns casos específicos, né. Cerâmicas à base de di e silicato de lítio, como é que eu preparo esse tipo de prótese, esse tipo de material? Esse material é muito difundido no Brasil, tá, e o silicato de lítio é mais recente, mas o de silicato já tem mais de 20 anos no Brasil, e a gente tem, já aprendeu bastante a trabalhar com esse material. E agora eles estão vindo na versão CADICAN, né, como é que a gente vai trabalhar, será que o material que se fazia antigamente de silicato de lítio é o mesmo que vem no bloco de CADICAN? Nós estamos estudando basicamente sim, né, então o material de silicato já é bem difundido, né, e bastante, grande maioria dos clínicos já sabe como tratar essa peça, tá bom? Então a gente trata com ácido hidrofluorídrico, pode ser de 5 a 10% por 20 segundos, faz a lavagem, remoção dos resíduos do condicionamento, que pode ser com cuba ultrassônica, depois tem a aplicação do silano, resina fluida, e depois faz a cimentação, tá? Aqui tá o ácido fluorídrico, que pode ser vermelho, pode ser laranja, pode ser amarelo, dependente do fabricante, tá bom? Aqui tá a peça de silicato de lítio sem limpeza, sem a limpeza após o condicionamento com ácido fluorídrico 10% por 20 segundos e a limpeza por ultrassom, né, então na foto anterior que eu mostrei era uma peça de leucita, tá? Aqui é o de silicato de lítio, limpo após o ultrassom e com os contaminantes após o condicionamento ácido, legal. Aqui tá de novo a leucita, né, com os contaminantes lá de esquerdo e ela limpa com o cubo ultrassom. Legal. Então eu consegui melhorar um pouquinho a adesão, né, que é essa coluna em vermelho, né, por silicato de lítio e pra leucita. A coluna vermelha foi feita o ultrassom, melhorou um pouquinho a adesão em relação às pessoas que não fazem a limpeza com o cubo ultrassom. Tá? Aplicação do silano novamente, né, depois a limpeza com o cubo ultrassom. Tem também aquele papo, né, de jogar um jato de ar quente, né, pra melhorar a volatilização do silano. Ela é interessante porque a aplicação do silano na cerâmica produz uma reação de condensação que libera água, né, no silano também tem água e solventes, então você conseguiria melhorar, né, a remoção dessa água residual, tanto da reação de condensação do silano, né, com relação à cerâmica e também volatilizar melhor o resíduo de solvente de água que contém o próprio silano, tá? Mas nesse estudo eu não apliquei o secador de cabelo da minha mãe, né, eu usei um forno onde talvez o ar, ele fica, não fica movimentando. Talvez se eu tivesse usado realmente uma fonte de ar seca de calor, né, como movimentação, pode ser que o resultado teria sido melhor. Mas pra alguns foi melhor, né, pra outros nem tanto como pra esse aqui da FGM, tem uns que não fez diferença, tá? Mas pra três tipos de silano eu consegui uma melhora pequena, né, na adesão, ou seja, talvez eu tenha conseguido tirar essa água com menor qualidade. Legal. Os adesivos universais, eu disse que é bom pra resina composta, será que pra cerâmica de silicato de lítio ele funciona, né? Ou seja, eu estaria aplicando, em vez de aplicar um silano e um adesivo, só o universal, porque teoricamente o universal tem silano, mas não foi isso que aconteceu, né? Pra resina composta ele funcionou bem, mas pro silicato de lítio, ainda a aplicação do silano com o bonde, né, depois de um ano ele foi melhor do que apenas o uso do adesivo universal, né? Tendo que o adesivo universal é o adesivo mais o silano. Então a combinação do adesivo com o silano não foi tão bom pro silicato de lítio como ele foi bom pra resina composta. Então eu acabo não indicando, eu indico a técnica antiga. Existe uma tendência, como eu disse pra vocês, né, de redução da concentração do ácido fluorídrico por todos os problemas que a gente tem, né? Principalmente os problemas de corrosão que esse ácido produz, extremamente tóxico. Então existe uma tendência a reduzir a concentração pra 5%. E eu a vida inteira usei ideia, estou tentando me adaptar com menores concentrações e fui fazer alguns estudos, né, pra ver se o efeito na superfície da cerâmica é o mesmo, né? Com certeza o efeito ele é menor em termos de condicionamento, agora eu estou estudando adesão, né? Eu vi que condicionando com 10% eu altero muito mais a superfície e o 5% produz uma alteração mais branda, né? E nesse estudo também eu apliquei o ácido fosfórico, né? Tem muita gente que em vez de cubo ultrassônico esfrega com o ácido fosfórico isso é uma dúvida o saco funciona. O ácido fosfórico se você esfrega demais você destrói todo aquele acabolço que você construiu, né? E o ácido fosfórico em si ele não remove quase nada, né? Porque ele não vai remover estrutura de cerâmica, né? Ele faz uma limpeza mais ou menos se você esfregar demais você pode até prejudicar a adesão. Então cuidado com o ácido fosfórico em termos de substituição de cubo ultrassônico eu vejo bastante isso em palestras, né? E a gente tem que fazer mais estudos científicos para provar que o ácido fosfórico funciona bem, tá bom? Então fiz para silicato de lítio e fiz para o silicato de lítio também. O silicato de lítio nos 5% de ácido do floríto ele corroeu mais a superfície, tá? Talvez uma estrutura cerâmica diferente do silicato de lítio talvez menos cristalizada, tá? O 5% pegou bem o de silicato de lítio o silicato de lítio no caso é a Vita Supreme que foi testado aí tá? Existe um novo produto que é o Monobond Etin Prime que também é uma simplificação e a simplificação seria o ácido hidrofluorídrico e o silano então seria um produto que você dispensa o ácido fluorídrico e o silano e você usa apenas um produto que faz os dois as duas funções ao mesmo tempo, né? Isso é importante por exemplo no Japão porque no Japão é proibido usar ácido hidrofluorídrico tem outros países também que não permitem o uso do ácido hidrofluorídrico e os dentistas nesses países usam então aqueles primers que eu falei pra vocês que são primers que contêm silano e um pouco de monômero funcional, tá? Como eles não podem fazer o condicionamento ácido e o jateamento também pode danificar a estrutura cerâmica eles usam um silano modificado com adesivos funcionais, tá? E pra esses países então tem a alternativa de usar um produto que combina o ácido fluorídrico e a silanização também estou fazendo estudos e eu verifiquei que ele funciona bem em cerâmicas feodispáticas o silicato de lítio não foi tão interessante em termos de adesão então pra ser cerâmicas feodispáticas onde o conteúdo do cristalino é menor eu consegui formar um padrão de condicionamento e ter uma adesão melhor pra de silicato de lítio infelizmente ele não funcionou bem, tá? Então cuidado com a cerâmica quando usa materiais simplificados fiquem na técnica tradicional aqui são algumas imagens de força atômica que a gente estuda os padrões de condicionamento aqui é uma cerâmica feodispática e aqui é um silicato de lítio são os padrões de condicionamento terminando com a zircônia eu tô terminando minha palestra faltam aí cinco minutos a zircônia então ela tem ganhado bastante espaço pela facilidade de produção principalmente nos Estados Unidos onde tempo é dinheiro e dinheiro é tempo então eles usam a zircônia em cadicã também vindo do escaneamento do preparo eles conseguem produzir restaurações bem rápidas então a zircônia é uma peça um material protético só tem fase cristalina ou basicamente fase cristalina não tem fase vítrea então portanto o ácido florídico não deve ser aplicado porque o ácido florídico ataca a parte vítrea da cerâmica e a zircônia não tem essa porção vítrea ou tem essa porção vítrea bem reduzida então o efeito do ácido florídico não existe e também o silano também não causa efeito nenhum porque ali não tem o sílica sílica é vidro e vidro é a fase vítrea só tem cristais aqui no caso cristais de óxido de zircônia então você tem que ter um material específico para cimentar peças à base de zircônia então são materiais que ainda no Brasil são bastante caros eles causam desgaste do antagonista são materiais extremamente duros e você deve ter cuidados com a utilização desse material às vezes eu utilizo quando eu tenho uma raiz muito escurecida que por exemplo eu fiz um desilicato de lítio ficou transparecendo aquele escurecimento então algumas vezes eu coloco eu gosto de trabalhar com zircônia esse caso clínico aqui eu fotografei na faculdade foi uma coroa de desilicato de lítio cimentado em cima de um núcleo metálico fundido aí ficou cinza então nesse caso que você não queira remover esse núcleo metálico fundido porque pode ter por exemplo a possibilidade de fratura de raiz deixa o núcleo metálico fundido então é legal colocar uma zircônia ali que você consegue opacificar o núcleo metálico fundido tá bom? gosto de utilizar zircônia também em próteses fixas de três elementos substituindo aquelas metalocerâmicas antigas de próteses fixas onde você tem aí todo um material branquinho estético bem interessante e foi a próteses fixas que eu fiz nesses três elementos finais então tira o metal e a estrutura fica em zircônia recoberta com uma cerâmica estética tá? legal então aqui estão os preparos e a peça ali cimentada você tem um ganho estético você não tem aí metal envolvido legal mas a zircônia na verdade se a gente for ver na tabela periódica ela é um metal o zircônio ele é um metal né? e a gente trata na odontologia adesiva como se fosse um metal então eu jateamento e uso de cimentos específicos à base de 10 MDP então esse sistema de cimentação tem que ter esse monômero funcional porque esse monômero funcional ele gruda na zircônia gruda no metal gruda em resina e gruda uma série de superfícies inclusive no dente tá? então pra zircônia eu não abro mão de um sistema de cimentação específico tá bom? que é o Panave antigo ou o Panave V5 porque no Panave antigo né? o aloe primer era o primer que a gente aplicava na estrutura depois do jateamento tinha MDP e no cimento também tinha MDP na versão nova o MDP tá só no primer tá? o cimento agora é um cimento tradicional resinoso tá bom? que legal então aqui no sistema novo o MDP tá no primer que se aplica no dente e tá no primer que se aplica na peça protética no sistema antigo tinha MDP tanto na pé tanto nos primers quanto nos cimentos quanto também no primer que se aplicava no dente legal se você achar caro esse sistema Panave e ele realmente é caro e eu quero usar sistemas tradicionais eu tenho que comprar um primer que contém 10 MDP né? específico pra zircônia coloquei aqui três exemplos desses então quero usar um sistema de cimentação antigo mas não quero comprar o Panave é importante que o material que entre em contato com a zircônia seja esse primer ele não é um silano que ele contenha 10 MDP aí você pode utilizar a sistema de cimentação tradicionais né? então aqui é um caso clínico tentei não optar aqui pela pela faceta por causa do tamanho da classe 4 que a paciente tinha ela já tinha uma cirurgia no periápice então não dá pra fazer claramento eu optei por corototal aí realmente afinar o dente e colocar uma peça de zircônia visto que o substrato tava bastante escurecido né? então a zircônia me serve bastante bem pra esses casos né? vamos ver que eu fiz uma repetida depois com o Leonardo que é um técnico fantástico que tem aqui na região de Campinas né? legal então a zircônia aqui tem em outros casos né? por exemplo nessa região de término bastante escurecida nessa fase que eu trabalhava com zircônia ela era apenas o copping como se fosse um copo metálico da metalocerâmica e depois a gente né? pode ver que ele é bem fininho né? meio milímetro né? a espessura do copo né? então preparo não precisa desgastar tanto e depois vinha aqui a zircônia recoberta com a cerâmica mais bonita né? a cerâmica mais estética tá? então era uma zircônia cerâmica vamos dizer assim igual a metalocerâmica legal então hoje nós temos as zircônias monolíticas né? no bloco de cadicana já tem as cores né? onde dá aquela aquele nuance de cor mais clarinha pra região incisal mais escura pra região cervical e você faz a fresagem do disco e tem a peça do zircônia tá bom? então a zircônia no meu ponto de vista é errado falar que ela não é condicionável tá? ela não é passiva de condicionamento ela não é condicionável pelo ácido fluorídrico mas se você colocar outros tipos de ácidos você consegue condicionar a superfície da zircônia então só que são ácidos extremamente agressivos se o ácido fluorídrico já é problemático outros ácidos são mais agressivos ainda né? então isso pra entrar na ontologia a gente tem bastante restrições tá? então mas não é correto falar que ela não é passiva de condicionamento ela é por outros tipos de ácidos tá? então e evita aplicar o ácido fluorídrico porque ele vai ocupar os pequenos sítios reativos o ácido fluorídrico vai se ligar e você vai perder mais em adesão ainda então não condiciona essa peça tá bom? jatei né? você pode limpar quando se você contaminar demais com a saliva então tem um produto que você limpa tá? então o protético ele manda pra você jateado você faz a prova se contaminar existe um produto pra descontaminar isso daí e depois você aplica os primers tá bom? eu uso uma tecnologia para tratar a zircônia diferente que é um que é na verdade um que é um plasma né? o plasma ele é o quarto estado da matéria né? e então a gente tem o sólido líquido e gasoso e a gente tem também o plasma que é o quarto estado da matéria né? ele está entrando na odologia e eu tenho equipamento que eu trato às vezes peças de cerâmica de zircônia para a cimentação eu tenho tido bons resultados tá bom? aqui vocês teram uma ideia né? opa ver se eu consigo passar o vídeo aqui aqui é uma peça de zircônia que eu cimentei e eu estou querendo quebrar essa peça entendeu? e fica muito duro porque aumenta muita adesão da zircônia no dente né? pela aplicação do plasma e eu estou tentando fazer a fratura dessa peça e a máquina não quebra né? tanto que ela vai quebrar no final toma até um susto que explode o sistema arranca até pedaço do dente tá? essa é uma carga máxima para fratura né? eu estava esperando não quebrava não quebrava e de repente ela vai explodir inclusive eu tomo até um susto ou seja arrebenta tudo quando tem que quebrar a zircônia arrebenta com um pedaço de dente ou seja tecnicamente na boca a zircônia praticamente ela não quebra se você trabalhar com mais de 0,7 de espessura você não tem nenhum tipo de fratura você tem fratura do dente mas você não tem fratura da peça de zircônia e é por isso que ela é muito utilizada nos Estados Unidos né? os dentistas usam essa justificativa não quebrou a cerâmica quebrou o dente problema é seu mas o meu material ele não quebrou né? o que que faz o plasma? ele reduz o ângulo de contato né? então você consegue melhorar a adesão dos primers e do cimento resinoso pela redução do ângulo de contato o plasma ele dura até 10 minutos aplicado ou seja você tem que ter esse material no seu consultório não dá pro técnico fazer isso pra você né? o plasma é legal também porque se tiver uma contaminação da peça cerâmica ele consegue descontaminar né? então aqui ó eu usei luz ultravioleta descontaminou a água não descontaminou álcool 70 descontaminou o Ivoclin aquele produto pra contaminação né? com saliva ele também descontaminou a peça e meu plasma também né? o último aqui o positivo ele reduziu bactérias que estavam contaminando a minha cerâmica né? e o plasma ele foi mais importante também no estudo do ângulo de contato que ele produziu o menor ângulo de contato né? ou seja eu pingo uma água na superfície e quanto mais ela se espalha ou seja melhor o contato que eu vou ter do meu primer com a estrutura da Zircon tá? e pra finalizar eu queria mostrar aqui tô passando cinco minutos esse é o último estudo que eu fiz aqui é minha xodó e depois isso daqui eu já posso até pensar em aposentar nós fizemos uma patente de de nanocristais de terras raras né? aonde eu quero fazer a fotoativação não mais de fora pra dentro e sim de dentro pra fora né? o que seria isso daí? são nanocristais que a gente adiciona nos materiais tá? pode ser cimento resinoso resina composta ou até um liner e eu vou cimentar a peça e através de um laser que ativa essas nanopartículas elas acabam brilhando azul tá? elas brilham azul então tem que ter um laser específico aqui estão meus nanocristais eu consegui fazer uma silanização da peça né? funcionalizei aquela não tá funcionalizada se não funcionalizar ela não mistura na massa da resina que tá funcionalizada tá? então eu tenho um laser de comprimento de 1 a 980 e eu aplico na minha estrutura né? da minha resina e ela brilha azul né? e isso é bastante interessante né? vocês vão ver nesse vídeo aqui que eu vou mostrar agora vou aplicar o laser na minha pastilha que tem a nanopartícula e agora eu vou aplicar o laser na minha pastilha de resina que não tem a nanopartícula tá? então o material ele brilha azul isso vai ser bem legal né? pro sistema de fotonização no futuro né? por exemplo dentro do canal o meu laser ele consegue atravessar as estruturas moles e atingir o cimento lá dentro do canal né? e minha partícula vai brilhar azul e vai permitir melhor polimerização do cimento né? em regiões que a luz azul não chega o meu próprio material vai emitir essa luz azul né? nós conseguimos a patente no Brasil consegui essa patente nos Estados Unidos recentemente né? que é apenas aplicação e tem empresas aí que estão interessadas nessa nova tecnologia né? que na verdade quem me ajudou foram os físicos da Unicamp legal pra gente poder pensar finalizando a aula poucos cimentos resinosos duais alcançam o mesmo grau de conversão quando fotoativados né? ou ativados quimicamente ou seja quando ele apenas mistura a polimerização é bem menor do que quando eu fotoativo o uso de co-iniciadores são importantes pra melhorar o grau de conversão por isso que eu gosto de sistemas de cimentação adesivo mais cimento resinoso a maioria dos cimentos alto adesivos né? resulta em menor resistência de união se aderem menos ao esmalte adentina que os cimentos resinosos convencionais eu tenho observado bastante cimentos resinosos convencionais são materiais preferenciais em preparos indiretos com amplo núcleo de preenchimento de composto tá? então quando eu tiver núcleo de preenchimento de composto que ocupa em grande parte do meu preparo é melhor não utilizar sistemas cimentos resinosos alto adesivos cuidado com simplificações espere a ciência mostrar que essas simplificações funcionam tá? pra uma série de coisas né? tanto pra aquele produto que é o cimento resinoso mais silano tanto pra aquele produto que é um cimento alto adesivo tanto pra aquele produto que é o ácido florídico mais o silano ao mesmo tempo né? não sejam primeiro a usar mas também não sejam o último fiquem sempre bem atualizados no que os dados de pesquisa sugerem pros dentistas legal aqui eu tô colocando meus próximos dois cursos vou falar uma coisa muito semelhante em Piracicaba depois uma uma faculdade do norte de Minas Gerais me convidou pra fazer uma palestra também na outra semana e assim que a gente tá vivendo nessas épocas de pandemia tudo palestras online né? e pra finalizar tá? como presidente da Academia Mundial de Adesivos o congresso seria presencial em Piracicaba em dezembro né? três e quatro mas eu decidi que vai ser de modo virtual e eu convido a vocês todos vocês né? a entrar nesse nesse mundo aí da odontologia adesiva o congresso é só sobre isso né? então adesão esmalte dentina matrais protéticos efeitos adversos desses materiais eu convidei palestrantes importantes como o professor Frederic Hugber professor Jorge Eliades é um professor mais antigo o professor Silvio deve lembrar muito bem né? foi um dos caras que começou com a odontologia adesiva no mundo o professor Jorge Eliades um grego então o professor Hugber o professor Jorge Eliades eu convidei o professor Jorge Perdigão convidei o professor Salvatore Saulo pra falar de adesivos que promovem remineralização convidei o professor Ronaldo Irata Oswaldo Escupim Alessandra Reis de Ponta Grossa convidei o professor Roberto Braga então eu recheio uma grade muito importante de pesquisadores e clínicos que trabalham com odontologia adesiva fora as palestras também tem a submissão de resumos né? tem a publicação depois dos trabalhos e os trabalhos podem ser submetidos em formato científico até casos clínicos tudo relacionado à área de adesão que é que é o intuito dessa academia né? é apenas o quarto congresso a academia ainda é bastante jovem mas a gente está aí na frente tentando fazer com que a gente consiga ter aí mais sócios de um assunto tão importante né? um assunto que modificou a plástica da dentística e não só da dentística né? da endodontia da prótese da pediatria que são os adesivos dentinários é isso pessoal espero que vocês tenham gostado desculpe ter passado um pouquinho do tempo e me coloco aí agora para discussões e perguntas que vocês possam ter Oi professor muito, muito obrigada tem uma dúvida aqui no YouTube eu vou ler para o professor a Maria Carolina ela perguntou qual o outro nome além do Clairefiel seria um outro adesivo bom né? se for pensar assim no Japão chamam de Clairefiel Megabond no Japão é conhecido assim no Brasil a gente tem um Clairefiel SEbond 1 a gente não tem o SEbond 2 o 2 é mais específico para polimerização com LED tá bom? a gente tem outros bons adesivos esse eu vou dizer assim que a gente chama em pesquisa o padrão ouro o melhorzão o bom tá? então realmente ele encabeça como o melhor adesivo mas a gente tem o Scott Bonner um bom adesivo o ADES aniversário é um bom adesivo o Prime Bond da Dentsply também é um excelente adesivo tem os adesivos da FGM também se comportam bem tá? aquela diferença que tinha no passado já não existe hoje assim tão evidente nos dias de hoje tá bom? muito obrigada prof não sei se algum dos ligantes aqui quer fazer alguma pergunta mas se não queria te agradecer prof mais uma vez por ter aceito o convite por essa aula incrível no YouTube as pessoas estão agradecendo dizendo que a aula foi ótima a Maria Carolina agradeceu a resposta também a gente aqui da UFSC tá também nessa forma remota e é uma honra ter uma aula do senhor pra gente hoje quero dedicar aos professores aqui também a vontade pra agradecer quero agradecer ao professor Silvio por estar aqui presente a professora Elisa a professora Silvana e a professora Renata que sempre ajudam tanto na LAPRO e é isso gente muito muito obrigada mesmo viu Mariana a gente também criou em Piracicaba na Faculdade de Antologia uma liga também né pra tentar compensar esse tempo fora de aula né e da mesma forma como vocês realizam né e não deixar a chama apagar né a gente também fez a liga e também convidou vários ex-alunos nossos de pós-graduação né e os nossos alunos de pós dão aula pra graduação na liga e também os ex-alunos né a gente convida também pra que a gente consiga manter a atividade né em Piracicaba nós vamos voltar agora dia 31 né dia 31 volta definitivamente chega de férias né chega de férias os alunos reclamaram bastante o prejuízo é muito grande tá esse é um prejuízo que a gente como docente a gente vai ter que tirar esse prejuízo aí inclusive Piracicaba vai ter aula inclusive à noite né pra tentar compensar usar as aulas de clínica e laboratório perdidos né que isso aí é quase que irrecuperável que a gente vai tentar minimizar os prejuízos a formação de vocês tá e vocês também vão ter que empenhar muito tá bom se a paramentação existe antigamente né existia hoje é em dobro viu e que os professores cobrem muito bem os alunos de uma paramentação específica pra que a nossa clínica não vire um foco de contaminação de transmissão de contaminação tá bom eu fico imaginando aquelas clínicas de prótese total né meu Deus do céu né ali tá com os pacientes de altíssimo risco então todo cuidado e prestem muita atenção na biossegurança tá bom é aqui na UFSC que a gente ainda não tem previsão de volta presencial mas acho que tá todo mundo aqui tá muito ansioso pra voltar por enquanto a gente tá sim com algumas aulas remotas e com as com as aulas das ligas na UFSC essa pandemia acho que surgiram umas 10 ligas e elas foram presentes pra todo mundo é oportunidade de a gente conhecer outros professores outras linhas de estudo então muito obrigada mesmo professor legal prazer é Marcelo eu gostaria também de te agradecer imensamente né pela tua disponibilidade eu acho que uma aula como a tua é um verdadeiro incentivo né pra que a gente continue estudando porque esse universo né que você nesse pequeno espaço de tempo né teve a oportunidade de mostrar pra gente né realmente não é tão simples né que se possa dominar numa única uma única aula uma única apresentação de uma ou duas horas e eu espero que sirva né de estímulo a todos inclusive a mim mesmo né de continuar estudando né e apreciando tudo aquilo que vem sendo continua né e vem sendo produzido nesse nesse universo que são os sistemas adesivos né de um modo geral né incluído aí os agentes cimentantes de coração né te agradeço imensamente né a tua disponibilidade um forte abraço que você continue sempre bonito e disposto a trabalhar como sempre obrigado eu que agradeço viu professor então pros alunos aí da da universidade vou dizer que o professor Silvio o professor Baratieri foram as minhas inspirações no passado né então são gerações né e a próxima geração é de vocês aí que tem que dar continuidade com tudo isso daí tá bom então assim eu os meus livros vieram muito aí de Santa Catarina eu sou muito grato porque eles melhoraram muito assim a condição a condição de educação da odontologia no Brasil e isso eles foram muito pioneiros e só até hoje ainda que tem um lugar de destaque muito forte na odontologia brasileira e atrai muita gente lá pra Florianópolis que eu sei que vocês fazem muito evento aí e sempre muito cheio de gente e com muita informação a dar aos dentistas né legal obrigado professor professor só mais uma dúvida que surgiu agora aqui no chat do Rodrigo ele perguntou o Clearfield precisa ser refrigerado qual a influência da temperatura no uso desse adesivo legal eu lembro que teve um ano chegou um container de Clearfield no Porto de Santos e estava em greve não estava refrigerado eles perderam tudo tudo tá então assim no Brasil num país tropical os produtos são todos feitos pra ser utilizado lá pra cima não aqui pra baixo tá então ele tem que estar refrigerado você melhora muito o tempo de plateleira do produto mas ele não pode ser usado gelado tá bom então você tem que tirar previamente e ele tem que ficar ali numa temperatura de pode dizer ali de 20 a 25 graus tá bom tá mas ele não pode ser utilizado a 5 graus tudo bem a reação que ele vai desenvolver principalmente poliminação vai ser muito mais lenta e você vai prejudicar a adesão do produto e o produto em si tá Obrigada professor não sei se é a professora Silvana ou a professora Renata querem falar alguma coisinha Boa noite professor Marcelo estamos escutando né Sim boa noite tudo bem Boa noite quero agradecer de coração a presença aqui nesse evento da Liga Acadêmica foi muito me senti num congresso assim foi muito interessante e acho que o senhor não vai lembrar de mim mas a gente se conheceu em 2011 eu acho lá no laboratório do professor Pascal quando a Adriana esteve lá a Adriana chegou depois de mim lembro sim e desde e desde já eu desde então eu sou uma grande fã sempre assisto as suas lives e aprendo muito né muito interessante quando o professor dá aula além de dar aula ainda fala das suas próprias pesquisas então é uma informação com muita qualidade muito obrigada mesmo pela sua disponibilidade foi um evento muito importante para fechar o nosso semestre legal bom te ver viu Silvana bom te ver imagina eu muito obrigada abraço um abraço beleza não vai falar nada eu faço eu faço as minhas palavras as palavras da Silvana as minhas palavras eu estou aqui com três crianças é louco para eu estar dormindo eu não podia me desligar da aula porque estava muito interessante muita informação de qualidade né Silvana e a gente conhece a Mai né que é sua aluna eu acho a gente participa de um study club com o Pascal e ela trouxe recentemente ah verdade apareceu uma pesquisa dela aí muito legal apresentou a pesquisa foi muito bacana e eu fiquei vidrada na aula não podia desligar lavando louça assistindo a aula dando banho nas crianças assistindo a aula foi muito muito bacana a sua exposição os seus trabalhos e a gente está ansioso para ele ver em agosto no study club do Pascal ah eu vou cancelar essa aula aí viu porque eu pedi para ele fazer uma entrevista e ele nem me respondeu meu e-mail então eu vou cortar com ele meu não vai ter aula de fotoativação não ah eu colabora comigo né meu ai gente vou dar um toque nele então vou dar um toque nele é porque tem uma eu tenho uma eu tenho uma coluna na revista JSDR da Dental Press que é uma entrevista com pesquisa gol internacional e eu inscrivi o Pascal né logo depois que ele me convidou claro aí fomos trocados né sim sim ele nem me convidou meu e-mail então é legal vou cancelar essa aula então ah será que ele não viu o e-mail é só uma pressão viu é pressão é vou transmitir para ele essa pressão transmite para ele posso responder o e-mail do Janine está todo mundo louco pela sua aula está todo mundo esperando lá em agosto já na terceira semana do mês de agosto a aula do professor Janine não tem que ter é então ajuda na pressão aí vai que bom que a gente assistiu um pouquinho dele né Silvana é a gente está bem privilegiado já somos privilegiados junto com a Lato né olha que aula brilhante meu Deus da nossa universidade eu quero só dizer mais uma coisinha que não posso esquecer né de agradecer a professora Renata por ter feito essa ponte maravilhosa com o professor Marcelo então obrigada Renata aí publicamente e dá uma boa noite também para o professor Silvio bom lhe ver aqui viu legal obrigada os organizadores também né por ter nos privilegiado com essa palestra no final do semestre foi ótimo boa noite Renata boa noite Silvio boa noite boa noite boa noite obrigada professor muito obrigada eu fico muito 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 como eu já disse feliz de te ver né eu já guardei bem esse fundo do seu consultório que os seus lives são feitas aí eu fico imaginando os horários né que ele sai e o professor Janine ele tem a gente foi pude participar de um evento com ele e ele tem uma característica que eu acho sensacional né eu acho que ele falou dos japoneses e aí eu tenho que também falar né é uma responsabilidade né quando ele começa ele é sempre muito discreto né e depois a aula flui de uma maneira assim não a gente ficaria aqui mais o resto da noite e de tão bom de tão agradável que é eu tava aqui assistindo a sua aula e conversando com a Silvana que é incrível que todos os passos tenham uma pesquisa sua realizada né sobre aquele tema isso é inspirador isso é assim é uma inspiração pra gente que tá na docência que vê né como as coisas acontecem então muito obrigada professor muito obrigada assim por nos deixar inspirados nesse momento tão difícil que a gente passa né todo mundo online eu sempre costumo dizer pros nossos alunos que isso é uma das boas vantagens né como eu poderia ter uma aula com o professor Janine em outros momentos então já quis muito que você estivesse aqui conosco na pós ou com os alunos de graduação e a gente tem o empecilho de dinheiro né de uma universidade pública de tudo e hoje a gente pode estar aqui então como tudo sempre tem um lado muito bom hoje é um lado bom de tudo isso e espero que na próxima vez possa ser pessoalmente né num dia ensolarado em Florianópolis pra que a gente possa então recebê-lo da melhor maneira que você merece então muito obrigada muito obrigada mesmo professor legal obrigado viu Renata é um prazer poder participar prazer em vê-los né saudade né de viajar um pouco né embora a pandemia tá sendo boa né era muita viagem muito pra lá e pra cá a vida ficou uma maravilha agora né maravilha né não precisa viajar dá aula não precisa ir pra Piracicaba dá aula eu moro em Campinas me ajudou muito assim nesse ponto a pandemia aí mudou bastante coisa mas espero que isso passe logo e o próximo convite vocês vão pagar uma sequência de camarão pra mim na lagoa beleza vai ser o professor Silvio vai ser o professor Silvio olha eu pago e é pública essa promessa eu pago hein tá certo olha tem que pagar pra todo mundo eu não assisti que todo mundo vai querer eu falo olha pelo menos pelo menos pro professor eu pago deixa eu dizer aproveito também pra agradecer eu sou um verdadeiro metido nessa liga e eu agradeço né terem permitido que eu fizesse parte dessa aula pra assistir essa aula pra mim uma honra muito grande grande prazer prof a honra é toda nossa prof sabe é um prazer te ter aqui não tenho nem o que falar prof ah e aos ligantes que estão aqui ainda o prof Silvio doou mais um livro pra gente sortear entre a gente é a nossa felicidade de todas as aulas os livros do prof Silvio obrigada prof é pra sortear entre os ligantes né como um incentivo pelo trabalho pelo esforço pela dedicação pelo exemplo que vocês estão dando é só isso obrigada prof um beijo pra todo mundo então pode falar obrigado pelo convite fiquem saudáveis fiquem bem aí que isso possa passar logo a gente começa a se rever nos eventos de novo que a parte social ficou um pouco de lado né isso também faz parte nossa vida que trabalha bastante e tá com as pessoas que a gente gosta é importante também tá bom obrigado pelo convite viu Renata até a próxima e obrigado também Mariana aí pelo convite fiquem bem a vocês abraço tchau gente boa noite boa noite muito obrigada boa noite bom descanso boa noite tchau tchau